Música Fala galera! Esse final de semana está rolando o festival Eburacom que é o festival romano aqui de York Para você que não sabe, York foi fundada pelos romanos Então Eburacom foi o primeiro nome que a cidade teve Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse festival O que eles fazem e tudo mais Música Galera, esse lugar atrás de mim aqui é um lugar de informações para turistas E eu sugiro também que vocês usem o site Visit York Porque ele passa toda a programação de York O que está rolando, os festivais que estão acontecendo e tudo mais Então é bem incrível Eu vou deixar o site na descrição para que vocês possam entrar e ver como que funciona Música E aqui agora vai ter uma apresentação dos romanos Do exército romano e eu vou mostrar para vocês Música 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 Música